Nossa senhora, eu tenho a mão de fundo ainda. Não é mais deixar trocar de lado não. 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 A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia O que você vai lá no gordo? Aquele tempo vem, você vai lá no gordo O que é você, o que é você? É o mesmo que está no gordo Eu mesmo, estou com a luta, mas eu já Abre o seu gordo Abre o seu gordo Vai, vai, vai Abre o seu gordo Abre o seu gordo Acha que você joga no gordo Vai tomar mais, vai Vai tomar mais um gordo Vai tomar mais um gordo A gente vai pegar a gente, não vê se é certo né? Aí é outra conversa né? Aí é outra conversa Ó, ó 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 O que é isso? 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 O que? O que? O que? É, é, dá pra vir Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não m port Canelo o o o se Guau, não sei. Tá bebendo tambem. O resto é outro! Uai, isso não é Wonk-ce também? Descanqueceu no deck de Gainer e talvez me embanhar a mão. Jogia a mão no empresário.. Eu tô igual a número de durchgo... E aí.. A saúde eu tinha visto. Eu quero dois. Bem bom, né? Olha que essa versão brasileira aqui é... ...quinha fazer uma coisa. É, mas o Focalipse... ...eu só posso... Vai lá, vamos ver melhor. ...vinte e quatro. Mas é só o momento da verdade. E agora o Focalipse... Se olhar em outro lugar, eu vou botar até o outro lugar. Aí eu tenho mais duas, duas, e duas. E você irão fazer um, é... ...cum, um, 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 um... ...um, um, 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 um... ...não, o ponto é quase o resto. Eu faço uma coisa... ...não tem lista a gente... ...e não tem lista a gente. Eu não posso se bater. Aí vai lá, vem cá. Vou te ver... É! Seu puto perigo macaco! Ah não vai tomar feixão! Veja o feixão, tu! Aqui vai cair o meu bote de luz Isso vera é o cair Não, pentea a nota Não, pentea a nota Pentea a nota Não, 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 não Pentea a nota Pentea a nota Pentea o peixe Pentea a nota Pentea a nota É bom, a gente tem o botão, tem como usar a marca, o cara acha que tem o capaco de ir na net, aí você tem que trabalhar, morrer o batalho, finalzinho bonito, acabou, acabou.